Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Fé em Deus, que é a nossa vitória Dinheiro traz felicidade, mas vem junto a maldade Amigo fiel, é Deus que tá no céu Com ele eu vou mais além Nós vale o que a gente tem Buscado um progresso para amanhã ser alguém E só nada, hoje cinco, caminhando, evoluindo Quero você do meu lado só para te ver sorrindo Um brinde, nossa vitória Repleto de luta e glória Sempre te difere em Deus que o dia chega a nossa hora Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Esse é o lema de todas as comunidades Eu vim relatar, esse é o dia a dia Os fatos verdadeiros que acontecem na periferia Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Esse é o lema de todas as comunidades Eu vim relatar, esse é o dia a dia Os fatos verdadeiros que acontecem na periferia Sofrimento já passou, a vida já melhorou Mas o coração da quebrada aqui sempre ficou Riqueza é questão de tempo Graças a Deus e o talento Um dia quero ver meu povo sair desse sofrimento Não impede na visão Os menor disposição Em busca de um sonho Por isso, desiste não Essa é a nossa mensagem Da pureza e sem maldade Pra todas as quebradas Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Esse é o lema de todas as comunidades Eu vim relatar, esse é o dia a dia Os fatos verdadeiros que acontecem na periferia Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Esse é o lema de todas as comunidades Eu vim relatar, esse é o dia a dia Os fatos verdadeiros que acontecem na periferia Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Fé em Deus, paz, justiça e liberdade Esse é o lema de todas as comunidades Eu vim relatar, esse é o dia a dia Os fatos verdadeiros que acontecem na periferia Fé em Deus, que é a nossa vitória Vitória, vitória